Dessa vez eu vou mostrar uma curiosidade para vocês. Vocês sabem que eu trabalho com turismo e muitos grupos nossos passam por Jericó. E dessa vez eu estava lá junto com um grupo e encontrei brasileiros morando em Jericó e trabalhando nas lojas de Jericó. Vem comigo conhecer um pouquinho dessa cidade, uma das mais antigas do mundo. Muitos grupos religiosos que vêm para Israel passam entre muitos lugares e um deles é a cidade de Jericó. Jericó é uma das cidades mais antigas do mundo e fica a 27 quilômetros de Jerusalém. Hoje possui uma população aproximada de 20 mil habitantes. Por lá já havia gente há mais de 11 mil anos. Jericó, também considerada a cidade mais baixa do planeta, pois está a 270 metros abaixo do nível do mar, não muito longe do Mar Morto. Foram identificados restos de mais de 20 civilizações que teriam residido no local. Mencionada na Bíblia e famosa pela história das muralhas que foram derrubadas por Josué, lá também encontramos o Monte das Tentações, onde Jesus teria sido tentado pelo diabo e a fonte de Eliseu. A Bíblia diz que Jesus passou por Jericó, curou dois cegos e fez a conversão de um coletor de impostos no local, de nome Zaqueu, onde existe um sicômoro representando o local onde ele subiu para ver Jesus. Hoje, esta cidade possui algumas lojas por onde turistas do mundo inteiro passam para adquirir seus produtos, e entre eles cosméticos do Mar Morto e muitas outras opções atrativas, inclusive passeios de camelo. Oi pessoal, olha só que incrível! Eu estou aqui viajando com o pessoal da Fantur, os agentes de turismo do Brasil e da América Latina, e encontramos aqui na loja os dois brasileiros. Olha aqui! São brasileiros que trabalham aqui nessa loja, inclusive com a Baneira do Brasil, super simpáticos que estão nos atendendo aqui. É uma alegria encontrar brasileiro em Jericó! Os israelenses não são muito bem-vindos em Jericó por conta da política da autoridade palestina, mas há muita gente bastante simpática por lá, inclusive brasileiros que vivem na cidade. Afinal, estão muito acostumados com muitos turistas que visitam a cidade ao longo do ano. Mesmo assim, muita gente entra nessa cidade sem problema algum. A moeda utilizada em Jericó é a mesma que em Israel, o shekel. Percorrendo por suas ruas, encontramos uma cidade simples, com muitos lugares que parecem até abandonados. Tem também um centrinho comercial que serve os moradores locais. A sensação é de que o tempo parou há muitos anos por lá, mas mesmo assim, tem partes onde estão construindo casas novas para abrigar pessoas que querem ficar por lá por algum tempo. Jericó, uma cidade famosa e que faz parte da história da humanidade. É muito legal, porque tem brasileiros trabalhando aqui, morando em Jericó e gente que vive aqui há muitos anos. Cada um segue seu caminho da forma que melhor quer, que melhor sente. É muito legal estar aqui e encontrar brasileiros. A gente se sente aconchegado, mesmo que seja em Jericó. Jovem Anan. Se inscreva no canal Se inscreva no canal